Tem uma frase que não é minha, mas eu acho incrível que assim, pessoas interessadas são pessoas interessantes. Ótimo, adorei! É uma grande verdade. Porque quando existe a legitimidade do interesse, Neto, eu quero saber de ti, eu quero te conhecer. Realmente. E eu acho que os podcasts estão contribuindo muito pra isso. Porque voltou a se ter conversa, a gente para pra ouvir a conversa de outras pessoas. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk, um canal dedicado ao desenvolvimento humano e empreendedorismo, que traz histórias inspiradoras e de sucesso através da conexão de Brasil e Estados Unidos. E nada mais lindo do que estar aqui na Casa São Paulo, diretamente de South by Southwest, aqui em Austin, Texas. E eu estou com a querida Pathy Leivas, comunicadora digital. Pathy, gratidão por estar aqui comigo. Primeiro lugar, que prazer estar contigo, Mel. Recém nos conhecemos e eu acho que já entra por aí uma das grandes qualidades do STSW, que é a conexão. Nos conhecemos aqui, já nos conectamos e já estou fazendo o primeiro MelCast do STSW. Mas é incrível. Eu acho que uma das coisas que realmente mais me chamou a atenção, assim, de outros festivais ligados à tecnologia, à inovação, é essa condição que o STSW dá para as pessoas de conexão. As pessoas aqui, elas querem se encontrar, elas querem conversar, elas querem trocar ideias. Não só de cima para baixo. Não é só a palestra. Tem muitas outras coisas acontecendo. As ativações das marcas, as casas, como a Kia, que nós estamos na Casa São Paulo. Então, isso pra mim foi o mais inovador. Mais até do que as próprias palestras que estão sendo propostas. E assim, aqui a gente tem, esse ano pelo menos, tem se falado muito em AI, que é a inteligência artificial e regulamentação. Porque assim, a inteligência artificial já está acontecendo. E como regular, eu acho que vai ser o fio da meada. E eles vão ter que fazer, acho que durante esse processo de criatividade, de presença da inteligência artificial. E nós mulheres, vamos falar um pouquinho aí do nosso lado feminino, desse empoderamento feminino que você traz, muito presente assim, né? Gente, quem conhece a Pathy assim, ela tem uma presença que você chega de longe. A energia dela linda, você consegue ver de longe. E como você acha que isso pode trabalhar a nosso favor? Vamos juntar as duas coisas. A inteligência artificial, ela está muito ligada a pessoas no final. Porque todo esse medo que está se dizendo, olha, muitos trabalhos vão cair, muitas coisas vão deixar de acontecer. Isso vai, é natural. Mas nós já perdemos muito. Só que a gente não vai se dando conta, né? Então, quem tem um pouco mais aí de 30 anos vai saber, olha, nós não temos mais praticamente fotos impressas. Então, essas empresas caíram. Nós não temos mais a Blockbuster para tratar disso. Então, assim, realmente a inteligência artificial, ela vai entrar numa seara muito distinta do que a gente já conhece. Mas nós vamos nos acostumar. Mas lá na pontinha mesmo sempre tem gente. Humana. Sempre tem pessoas, né? E essas conexões, elas são feitas muito pelo jeito de cada um. Então, eu não acredito que isso vai ser um grande problema. Acho que sim, a regulamentação, ela vai demorar ainda acontecer. Até porque vai se exigir muita coisa, né? Juridicamente isso vai ter que ser muito trabalhado. Mas, linkando com as mulheres e com o poder que nós temos e propomos muitas vezes, né? Até no jeito da gente se vestir e coisa assim. Mel, vou ser muito franca contigo. Da mesma forma que tu sente isso em mim, eu sinto sentir. Eu acho que isso é uma forma de expressão, né? A nossa energia, ela vem na frente. Então, a inteligência artificial vai servir para nos dar base. Mas a nossa energia é que vai continuar capitaneando os nossos negócios, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Não tenho medo da inteligência artificial. É isso, eu também não. Porque assim, as coisas são criadas a partir da necessidade e depois que são criadas, são levadas para o bem. Ou não tão bem assim, de acordo com a índole, né? Da pessoa, o que a motiva. E eu quero saber de você, daqui da South by Southwest, qual foi a experiência mais bacana que você teve? Com toda certeza, foi a visita a uma agência de publicidade chamada Preachers, que eu fiquei sabendo que é uma das maiores agências daqui. É muito forte a cultura da publicidade aqui em Austin e isso me surpreendeu. Claro que já sabia em função do próprio festival, mas me surpreendeu muito o tamanho das agências. E é uma agência que trabalha muito com o senso de comunidade. É o legítimo vestir a camiseta. Tu entra na agência, ela tem uma loja com produtos todos com o nome Preachers. Então assim, é da caneca ao molesquine, ao moletom. É o tipo da coisa para envolver realmente não só os funcionários, mas para gerar desejo em quem vai estar por ali em algum momento. Essa foi uma festa que praticamente não tinha brasileiros, o South by Southwest está tomado de brasileiros. É a maior delegação, né? Que bacana! Muito legal! E eu que venho de feiras e de eventos internacionais com outro feedback, porque o meu maior conhecimento é de NRF. A maior feira de retail do mundo, porém é uma feira completamente diferente dessa. E esse estilo mais solto do SXSW é que realmente me encantou. Mas a NRF mostra muito isso de que as conexões são feitas muitas vezes fora do ambiente do evento. São feitas nas festas, nos bares depois. E aqui dentro dessa agência de publicidade eles fizeram toda essa conexão. Então, era uma festa com música, com bebida boa, com comida boa, onde os clientes deles estavam, assim, transitando junto de próspectos e de pessoas que daqui a pouco não tem nada a ver com a agência, mas que estavam ali enfeitando. Exato! Então, foi realmente a experiência mais legal que eu tive aqui até agora. É isso mesmo! A gente conversa, a gente acaba conhecendo pessoas, assim, de diversos segmentos e estão aqui criando, estão aqui pensando e levando o que estão aprendendo lá pra casa. Porque, às vezes, assim, né, como é gerado o futuro? Precisa daquela sementinha que é plantada na nossa mente. E, às vezes, algo que a gente nunca pensou, daí vai um speecher lá na frente e fala sobre alguma coisa. Você fala assim, nossa! E começa a pensar e aquilo, de repente, daqui a uns anos acaba acontecendo. E Mel, uma das coisas que, pra mim, era mais, assim, fator de ansiedade, né, antes de vir pra cá, era o tal do FOMO. Ah, mas eu vou ficar com medo de perder as coisas, Fear of Missing Out. Agora que surgiu pra mim uma novidade que é o JOMO. Ah, o que é o JOMO? É, Joy, Joy of Missing Out. Joy of Missing Out. Aproveita que tu tá perdendo, porque tu tá ganhando outra coisa. Então, assim, tu tá deixando de fazer, mas estar no momento presente. Então, mesmo quando a gente fala de futuro, como tu tão bem trouxe, né, ainda assim, as pessoas estão valorizando os momentos presentes. E eu acho que isso é um dos grandes ensinamentos dessa edição do Assistência Cidade. Excelente ponto, porque, assim, o que a gente fala de tecnologia, às vezes, afasta só no celular, só em iPad, né? A gente precisa dessa conexão humana, né? E, realmente, a gente tem que tomar cuidado pra não perder esse olho no olho. Exatamente. Houve também um toque muito interessante com a Brené Brown, super mediática, né? E uma belga que eu não conhecia, Esther Parel. Fiquei encantada com ela e ela trouxe muito isso, essa solidão. E ela tratou, inclusive, o celular como um escudo. Ele disse que o celular acaba sendo, as mídias sociais acabam sendo um escudo da solidão. Então, muitas vezes, e ela usa essa frase, ela diz que muitas vezes tu tem muitos milhares de amigos, muitos milhares de likes, mas tu não tem alguém que possa alimentar o teu gato. E aquilo, pra mim, bateu, assim, eu disse, olha, isso é uma coisa importante, tem que ser pensado e valorizado. Então, as relações de amizade, as relações interpessoais, elas realmente são feitas no momento de agora. Então, a gente, joy of missing out. É isso, eu acabei de assistir também uma palestra do Jay Sherry, que é assim, meu, um ídolo meu, que ele tem o programa On Purpose. Fala sobre felicidade, autodesenvolvimento. E ele tava falando sobre relacionamento, né, de marido-mulher, poxa. E contando que um casal de amigos deles foram viajar no final de semana. Voltando, ele perguntou pra esposa, e aí, como é que foi o final de semana? Ah, a gente tava junto, mas a gente não passou o final de semana junto. E fez a mesma pergunta pro marido. O marido falou assim, ah, nós passamos o final de semana juntos. Ou seja, a percepção dos dois era diferente. E daí, perguntando mais pra mulher, mas por que, né? Eu falei assim, ah, porque eu tive que cuidar das crianças, ele ficou trabalhando no iPad. Então, estavam próximos, porém não conectados. Então, a conexão é importante, pessoal, né, pra relacionamento é muito mais. Então, a gente tentar entender o que tu tá se passando, como eu posso te ajudar pra, né, pra você atingir o teu goal aí desse ano. Então, a gente querer saber, fazer perguntas é importante, né? Porque a gente só fala, ah, como você tá? Tô bem. E não explica o bem ou não, ansiosa ou não. Então, você é uma pessoa fácil de se expressar? Sou. Tenho facilidade não só pra falar o que eu sinto, mas também pra elogiar. E eu acho isso super importante. E aí, também complementando a tua fala, tem uma frase que não é minha, mas eu acho incrível que, assim, pessoas interessadas são pessoas interessantes. Ótimo! Adorei! É uma grande verdade. É. Porque quando existe a legitimidade do interesse, né, eu quero saber de ti. Eu quero te conhecer, meu. Realmente. E eu acho que os podcasts estão contribuindo muito pra isso. Porque voltou a se ter conversa. A gente para pra ouvir a conversa de outras pessoas. Isso é bárbaro. Às vezes nem para. Eu tô fazendo alguma coisa, mas tá ouvindo, né? Tá interessado. Porque, realmente, a rede social, como a gente via, né, há pouco tempo atrás, ela era muito só visual. Foto, passa, olha, filme, ok? O filme tem um pouco mais de interação. Mas os podcasts, eles realmente estão trazendo essa oportunidade de a gente ouvir a opinião de outras pessoas, que provavelmente nós nem conheceríamos se não fosse ali aquela oportunidade, né? Exato. Então, é uma forma de ver o que se passa na cabeça de outras pessoas. Então, parabéns pela tua iniciativa também do MelCast. Então, gratidão, MelTalk. MelTalk. Ah, pois é. Mas tá lindo. Gratidão, Pathy. Pathy Comunicadora Digital. Só tem a contribuir pra gente e pro mundo aí, com certeza. Se Deus quiser, é uma amiga que vem pra ficar pra vida. Prazer estar aqui e vou te visitar em breve, em Miami. Opa! Estamos te esperando. Gratidão, Pathy. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.